Música Vamos lá os aviões Olha lá filho, tá vindo um avião grandão Wow Nice Woohoo Eu vi um batinho, vamos lá Run Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Cool Let's go Nice Tch Eyyy Woohoo Woohoo Eyyy Woohoo Let's go Socorro 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 Pai, eu já tô com fome Vou fazer piquenique Eu também tô com fome filho, vamos lá então Let's go Yeah Yeah Hum, yummy Uhu Suco Morango Morango Manga Bola de coco De cenoura Hum, yummy Fã de queijo Tangerina Nice Salvadinho do tigre Fã do tango Melão Hum, yummy Hum, yummy Tchau Escreve o canal Yay Yay . . .